Olá! Seja bem-vindo ao canal Donza Vovó. Continuando ao projeto das lembrancinhas de Páscoa, vou hoje ensinar você a fazer essa fofura aqui, como eu tinha prometido. Olha, é uma capinha para você colocar em uma caixinha de bis. Olha que gracinha, tá? Para quem não assistiu no vídeo passado, eu ensinei você a fazer essas fofuras aqui, ó. Essas lindas bolsinhas, tá? Se você não assistiu, eu vou deixar logo acima aqui no cards para você assistir essas fofuras aqui, tá? Então tá, gente. Então vamos aprender a fazer essa lindeza aqui, olha. Aqui eu fiz para menininho e hoje eu vou fazer uma para menininha. Muito facinho de fazer, tá bom? Qual criança não ia gostar de ganhar uma lembrancinha dessa, né? Olha só que gracinha, tá? Vamos a fazer então? Gente, como sempre, vou deixar disponível na minha fanpage o álbum desse trabalho também, tá bom? Para quem não sabe, eu tenho na minha fanpage um álbum com todos os moldes e tudo que eu ensino aqui no canal, tá? Chama-se álbuns de moldes gratuitos, tá bom? É só você entrar lá que você vai ser, poder pegar todos os moldes, tá? Para fazer essa capinha aqui, olha, o molde seria esse aqui, olha, tá? Ele tem um quadrado que tem 20 por 20, tá? E tem as orelhinhas, tá? No meu álbum eu vou deixar todas as medidas certinhas para você, tá bom? O que a gente vai fazer então? Você vai pegar, aqui eu passei giz pastel, olha, para poder dar um acabamento bonitinho, então você coloca onde está o giz pastel para baixo e aqui tem uma tira, olha, tem uma tira, depois nos moldes eu deixo as medidas também, tá? A parte aqui onde que está também o giz pastel você também coloca para baixo, você coloca para baixo e você vai colocar e cola bem aqui, ó, bem aqui na pontinha, dá uma vincada aqui para você ver bem o meio, aí aqui no meio você coloca a alcinha, ó, tá? Vai ficar dessa maneira. O que você vai fazer agora, olha, eu vou tirar essa caixinha de bis aqui só para poder usar, medir aqui certinho, olha, você vai colocar a caixinha de bis bem aqui em cima, dessa faixinha aqui, olha, a largura dessa, largura dessa faixinha aqui é a mesma largura da caixinha do bis, você vai colocar e posicionar bem aqui em cima, olha. O que você vai fazer agora? Você vai, não pode colocar cola, cola, tem que tomar cuidado para não deixar cola aqui na caixinha, tá? Porque senão a caixinha não vai sair depois. Olha, essa medida aqui dá certinha para a caixinha de bis, ó. Não deixa muito também apertado não, tá? Porque senão a criança vai ter dificuldade de tirar, ó. Colou, ó, colei, tá? O que você vai fazer agora? Você vai colocar essa parte aqui, ó, ó, para ficar assim. Eu fiz isso aqui que é para a caixinha não cair, tá? Caixinha de bis não cair. Você vai colocar cola aqui, ó. Tomando cuidado para não deixar a cola pegar na caixinha, tá? Porque se pegar a cola, depois a criança vai ter dificuldade de... Deixa eu ver se não colou, não, não colou. A criança vai ter dificuldade de tirar, ó. Cola toda aqui. Coloca a cola aqui em toda a lateral. E chega aqui, ó. Aqui. Aí depois aqui, você tira o excesso. Você tira o excesso. Aqui, gente, eu vou colocar... Aqui eu vou colocar agora um aplique na orelhinha, tá? Como essa aqui é de menininha, eu vou colocar o aplique cor de rosinha, tá? Aqui eu fiz de menininho, olha. E aqui eu vou fazer de menininha. A gente coloca aqui, ó. Olha que fofura que está ficando. Muito facinho de fazer essa capinha aqui. Se você não quiser gastar com ovo de Páscoa, tá? É uma opção legal aqui para substituir o ovo de Páscoa, tá? Aqui está a orelhinha. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o bigodinho. No outro vídeo eu tinha falado que eu... Que eu uso para... Que eu uso para fazer o bigodinho cerdas de vassoura. Eu comprei uma vassoura exclusivamente só para isso. Tá? Para fazer o bigodinho. Então, você vai colocar cola bem aqui no meio, olha. E vai colocar o narizinho. O narizinho aqui, eu estou usando um botãozinho, olha. Mas você pode usar também um pedacinho de EVA, tá bom? Um círculo de EVA. A gente vai colocar agora o narizinho bem aqui no meio do focinho. Olha. Vai ficar assim, tá? Aqui embaixo você... Essa cerda de baixo você puxa para baixo. A de cima você puxa para cima. E a do meio você não mexe. E aqui você tira um pouco do excesso do bigodinho. Para ficar bem acertadinho. Olha só que gracinha. Aqui está o bigodinho. Agora aqui a gente vai colocar... Vamos colocar primeiro aqui... A roupinha, olha. Colocar uma roupinha bem aqui embaixo, olha. Uma roupinha bem fofinha da coelhinha. Vamos colocar aqui. Olha como ficou. Agora sim a gente coloca o focinho, olha. Vamos colocar primeiro o dentinho. O dentinho eu dou um cortinho aqui, olha. Bem aqui no meio. Para poder ficar desse jeito. Olha que fofura. Fofura, né? Então a gente coloca aqui, corta um pedacinho aqui, porque ficou muito grande. Então a gente coloca aqui o dentinho. Olha gente, que fofura que ficou. Agora a gente vai... Deixa eu ver aqui mesmo na direção desse aqui. Vamos colocar o bigodinho. Bem aqui na caixinha. Que gracinha que está ficando. Olha aqui, gente. Tá? Agora aqui a gente vai colocar o olhinho. Esse olhinho aqui é muito prático. Eu gosto muito de usar esse modelinho de olhinho aqui. Eu imprimo ele em papel fotográfico. E eu uso ele. Todas as pecinhas que eu tenho. Que vai rostinho, que vai o olhinho. Eu uso esse modelinho aqui, tá? Esse modelinho aqui é o que eu mais gosto. Então agora a gente vai colar. Vamos colocar o olhinho da coelhinha olhando para cima. Vai ficar um charminho. Olha que fofura. Olha gente. O outro olhinho também. Aqui, ó. Tá? Agora aqui a gente vai fazer um risquinho aqui para fazer a sobrancelha. E vamos fazer os cílios, olha. Os cílios você faz um risquinho para cima assim, ó. Um risquinho e fica já os cílios, ó. Olha. Facinho de fazer, né? Não tem segredo. Agora aqui no meio a gente coloca um lacinho. E está pronto aqui a nossa caixinha. Agora eu vou fazer aqui um detalhe com tinta dimensional. Fazer umas bolinhas aqui para dar um charminho todo especial. Eu gosto muito de fazer esse detalhe aqui de decoração. Dá uma valorizada na peça. Eu gosto. Quase tudo. As peças que eu faço, eu uso esse detalhe aqui, olha. Se você quiser, você pode usar aqui nesses detalhes. Você pode usar um EVA estampado. Um EVA estampado ou um EVA estampado com tecido. E fica muito fofo. Pronto, gente. Olha. Já está pronta a nossa capinha. Olha aqui. De menininho e de menininha. Gostaram da ideia? Essa embalagem aqui para caixinha de bis. Muito fofinho, né? Qual criança não gostaria de ganhar uma fofura dessa aqui? Além de ganhar o chocolate, ainda ganha essa embalagem muito linda aqui. Tá bom, gente? Lembrando que se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Que terei prazer em estar respondendo para vocês, tá bom? E lembrando que para o próximo vídeo, eu vou ensinar você a fazer essa capinha aqui. Para colocar uma barrinha de chocolate também. Muito linda também, tá bom? Então, é isso aí. Minha proposta de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.